Esqueça amor Esqueça amor A ferida do peito não sombra Nem fez de mim Bota sonho agora Esqueça amor Esqueça amor A ferida do peito não sombra Nem fez de mim Um poeta sonhador Que sonhando vai brilhando as ruas Com todos os versos da lua Sou só Embriagado de desejos Sou só